Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Evento discute as mudanças climáticas no estado do Pará, as celebrações da Semana Santa e na entrevista de hoje vamos falar sobre obesidade infantil. Hoje é segunda-feira, 28 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de clima. No mês de março é comemorado o Dia Mundial Meteorológico. O segundo distrito de meteorologia aqui no Pará realizou um evento sobre o futuro do clima com estudantes e profissionais da área. Um dos temas abordados foi as mudanças climáticas no estado do Pará. O estado do Pará nos últimos 100 anos apresentou crescimento de 1 grau na temperatura. Esse aumento não foi só aqui. Essas mudanças climáticas acontecem por todo o mundo. O planeta de moto geral está passando por um processo de aquecimento. Verificou-se já aqui no estado do Pará uma variabilidade da temperatura na maior parte do estado de 1 grau até 1,5 grau em alguns municípios. E essa situação, aumento de temperatura e aumento da quantidade de chuvas. Mas nesse período todo a gente está vendo o que está acontecendo devido a esse aquecimento extremos climáticos, extremos climáticos que são prejudiciais à própria sobrevivência do ser humano. Nós estamos começando, verificando que essa situação anômala está ocorrendo. Eu mostrei aqui na nossa palestra nos 100 anos. A temperatura no estado do Pará aumentou 1 grau, mas lá no sul do Pará aumentou 1,5 grau. Assim como está diminuindo as chuvas no município de Marabá e regiões adjacentes, mas também está diminuindo as chuvas na região próxima a Santarém. A variabilidade climática gera prejuízos para quem trabalha em conjunto com o clima. As chuvas estão em excesso causa problemas, porque com certeza tem um maior problema na área de agricultura devido à seca. A seca prejudica, assim como o excesso de chuva também. Para o produtor rural, um fenômeno é o nínio, como o que aconteceu. Causou morte de gados, causou prejuízos na agropecuária. Então nós temos que estar mais preparados para essas situações. Quando a chuva retornou, deu uma praga de largatos, moscas e vários tipos de insetos, que também prejudicou a agricultura. As constantes mudanças climáticas contribuíram para o inverno atípico no estado do Pará. O período chuvoso nosso passou seco praticamente durante o ano de 2015 e no início de 2016 teve uma seca em toda a região do estado do Pará. Isso devido ao fenômeno euníneo. O fenômeno euníneo estava forte, já está diminuindo a temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial e com isso nós vamos ter uma, não vamos ter em 2016, uma variabilidade tão intensa quanto o que aconteceu em 2015. Podemos aproveitar e dizer para todos os produtores, gerações, vai gerar energia para a população em geral que em 2016 não vai ter extremos climáticos e nem em 2017. O painel intergovernamental de mudanças climáticas afirma que 90% no aumento da temperatura terrestre é de responsabilidade do homem, ocasionando assim o aquecimento global. Por isso o apelo é que a sociedade tenha mais consciência sobre este assunto. A população tem que hoje se precaver e verificar uma situação de que nós estamos passando por um processo de aquecimento e devemos ficar preocupados. Preservar a água é uma, temos que preservar, temos que manter o equilíbrio porque o homem ele não tem a capacidade de mudar o clima. Todos os anos o Instituto Nacional de Meteorologia e seus distritos promovem simpósios com temas diferenciados. Em 2016 o foco foi alertar a população sobre a variabilidade climática. Nós temos que lembrar que a população, várias populações desde a Mesopotâmia Antiga ao Egito já sofriam variabilidade climática e muitos povos migraram para outras regiões devido à variabilidade do clima. E nós estamos tendendo para essa situação. Temos tecnologia, mas vamos enfrentar no futuro uma situação que vamos pensar, e como eu mostrei na palestra, para onde vamos, o que somos, a gente não sabe, mas o clima está variando. Nós temos como característica de clima até para... Tempo é o dizer, amanhã vai chover, ou então a temperatura vai dar 30 graus. E o clima é exatamente, é uma média de todo o tempo. O programa Universidade para Todos abriu inscrições para vagas remanescentes. A repórter Tâmela Almeida tem mais informações. As inscrições para as vagas remanescentes do ProUni seguem até o dia 31 de março através do site do programa. O Ministério da Educação não informou o número de bolsas disponíveis, mas o candidato precisa ter realizado o Enem em 2015, ter nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Quem deseja concorrer às bolsas integrais deve comprovar a renda familiar mensal bruta de até um salário mínimo. Para mais informações é só entrar no site do MEC. Tâmela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Os passageiros de uma pequena embarcação ficaram à deriva no final da tarde do último sábado na Baía do Guajará. E de acordo com a Capitania dos Portos, o barco saiu por volta das 4 da tarde da Ilha de Mosqueiro com destino a Icoraci, aqui em Belém. O grupamento da Polícia Fluvial Militar do Pará tomou conhecimento de que a embarcação estaria nesta situação por volta das 9 e meia da noite. O barco foi resgatado durante a madrugada de ontem na Ilha dos Macacos, próximo a Icoraci. De acordo com a Capitania, havia quatro pessoas na embarcação e todos passam bem. E agora vamos falar sobre as celebrações da Semana Santa. A quinta-feira Santa iniciou com a celebração da Missa do Crisma na Catedral de Belém. A celebração é marcada pela renovação das promessas sacerdotais e pela bênção dos santos óleos administrados na instituição dos sacramentos da Igreja durante todo o ano aqui na Arquidiocese de Belém. Antes das 8 da manhã, os sacerdotes já se reuniam na Igreja de Santo Alexandre para dar início à procissão de entrada. Todos os sacerdotes da Arquidiocese se fizeram presentes para fazer a renovação das promessas sacerdotais. Roberto gosta de frisar que esta é a Missa da Unidade, porque todas as paróquias de Belém vêm se reunir para celebrar junto. E aí nós lembramos a instituição do sacerdócio, com a renovação das promessas sacerdotais e também o aumento importante da bênção e consagração dos santos óleos, que depois vai para as paróquias. A Missa do Crisma é também a Missa da Unidade. Durante a homilia, Dom Alberto Taveira Corrêa falou sobre a importância da Igreja unida em comunhão. Fermento da vida cristã é a Eucaristia que celebramos. Pão da vida e pão da unidade. Fermento para todas as Missas que celebraremos de hoje até a próxima Missa do Crisma. Fermento de vida de igreja. No pão consagrado que será levado no 17º Congresso Eucarístico Nacional a todas as nossas paróquias. A missa aconteceu na Catedral Metropolitana de Belém. Após a homilia, Dom Alberto Taveira Corrêa perguntou aos sacerdotes se estes queriam renovar as promessas sacerdotais e os compromissos assumidos no dia da ordenação sacerdotal. Filhos caríssimos, celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o Seu sacerdote aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso Bispo e o povo de Deus? Quero. Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do Sagrado Ministério que, elevados pelo amor do Cristo, assumisteis com alegria em relação à Igreja no dia de vossa ordenação sacerdotal? Quero. A renovação das promessas sacerdotais é a afirmação do compromisso e a unidade da Igreja. Na celebração também estavam presentes representantes das mais de 80 paróquias da Arquidiocese de Belém para a bênção dos santos óleos utilizados o ano inteiro para a instituição dos sacramentos. Ó Deus Pai de toda a consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração da nossa fé, enviai do céu o vosso Espírito Santo sobre este óleo generoso para que por vossa bondade, que por vossa bondade a Oliveira nos fornece para alívio do corpo, a fim de que pela vossa santa bênção seja para todos os que com ele forem ungidos proteção do corpo e da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. O óleo do Crisma, que é usado na celebração da Crisma, é usado na celebração onde se ordena um padre, um bispo, e também no batismo, juntamente com o óleo dos catecúminos e o óleo da unção dos enfermos. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas aqui para o Nazaré Notícias. É pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição as celebrações da Semana Santa. E na entrevista de hoje vamos falar sobre obesidade infantil. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde na infância. Segundo o IBGE, 15% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos têm obesidade infantil. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque explica como prevenir este tipo de problema. Na infância, a alimentação das crianças acaba sendo muitos doces, alimentos industrializados, com muito sódio, o que pode não ser tão saudável para a maioria dos pequenos. Na entrevista de hoje aqui com a nutricionista Tayana Albuquerque, a gente vai tentar esclarecer um pouco mais sobre o que seria obesidade infantil. Muito obrigada, Tayana, pela sua presença. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui conosco. Como é que a gente pode caracterizar obesidade infantil? Quando é que os pais devem ficar alertas? Bem, então a obesidade infantil é quando a criança, ela apresenta mais de 15, ela está 15% acima do peso, de acordo com a idade e altura dela. Então é preciso, quando os pais suspeitarem que a criança está em excesso de peso, ela deve procurar o pediatra para que faça avaliação e com certeza confirme o diagnóstico. Agora, existem algumas pessoas que falam sobre aquela coisa de tendência a engordar. Isso acontece com crianças, crianças que têm mais facilidade de ganhar peso ou é realmente culpa da má alimentação? Isso é uma pergunta muito interessante porque existem fatores genéticos que podem influenciar para o ganho de peso da criança, mas a genética por si só, ela só vai se expressar se o ambiente for favorável. É claro que algumas crianças, elas podem ter algumas doenças hormonais, elas podem estar fazendo tratamento com corticoides, que aí com certeza vai levar ao ganho de peso. Porém, não é só a questão genética que vai fazer com que a criança ganhe peso, e sim todo um ambiente propício para isso. Então, se na casa da pessoa, todas as pessoas se alimentam de forma ruim e são sedentárias, a probabilidade é muito maior que a criança se torne sedentária e tenha uma alimentação ruim também. Agora, algumas pessoas quando ganham peso na idade adulta acabam culpando um pouco aquela coisa do metabolismo. Isso existe também com criança ou toda criança tem o metabolismo acelerado e não tem nada a ver com isso? Então, existem algumas doenças que elas podem interferir, mas via de regra, se não foi diagnosticado nenhuma doença hormonal, nenhum tratamento clínico que possa estar interferindo no ganho de peso, a recomendação que a gente dá para as crianças para manterem a saúde é a alimentação equilibrada e prática de atividade física. Isso é o que é normalmente recomendado e o que realmente as pessoas deveriam seguir. Agora, nas prateleiras dos supermercados, a variedade é imensa, as possibilidades de doces, alimentos à base de leite. Qual é a principal recomendação em relação à alimentação das crianças? Bem, então é o que eu sempre digo. Se tem em casa, a criança come o que tem em casa. E se tem em casa é porque os pais compraram. De uma forma geral, os nutricionistas não recomendam oferecer alimentos industrializados, açucarados, refinados a crianças até 2 anos de idade. Por quê? Porque a criança está na fase de formação do paladar ainda. Então, se você oferece somente coisas doces ou coisas salgadas e menos coisas amargas ou coisas azedas, ela vai ter essa predileção pelo doce. E aí ela vai crescer sempre buscando isso, essa coisa doce, o salgadinho, o biscoito recheado. E quanto mais os pais oferecerem esse tipo de alimentação para as crianças, mais difícil vai ser tirar isso depois. Então, a recomendação é o seguinte. Se você não quer que o seu filho consuma refrigerante, não quer que ele consuma biscoito recheado, não quer que ele se entupa de sorvete, então não compre, não traga isso para dentro da sua casa. Porque as crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? Se elas veem os pais consumindo constantemente esse tipo de alimento dentro de casa, quando chegar ao seu mercado, elas vão pedir com certeza. Agora, algumas pessoas têm aquela ideia de que criança está em fase de crescimento, pode comer tudo, não precisa fazer restrição. Mas existem casos em que as crianças entram numa dieta restritiva, realmente, de evitar esse ou aquele tipo de alimento. Quando é que os pais devem se preocupar em cortar determinados alimentos da dieta dos filhos? Então, se a criança está dentro do peso normal, a palavra-chave é educar. Você precisa manter o seu filho educado na questão alimentar. Se a criança está com um pouco acima de peso, a palavra seria moderar. Então, moderar, não necessariamente cortar as coisas, mas porque à medida que ela vai crescendo, ela naturalmente vai perdendo peso, ela vai entrando no peso normal. Agora, se seu filho está muito acima do peso, você precisa levar um profissional para que realmente a gente possa ver o que pode ser tirado, o que deve ser tirado, de acordo com a condição clínica dessa criança, de acordo com o que a gente avalia, porque daí a gente precisa investigar se existem outros alimentos que podem estar trazendo algum prejuízo para a saúde da criança, se ela tem alergia à lactose, ao glúten, alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, a gente precisaria excluir certos alimentos. Mas nenhuma dieta restritiva, independente se é criança, independente se é adulto, ela é benéfica. A palavra, então, no geral, é equilíbrio. Agora, no caso das gestantes, por exemplo, a alimentação da gestante já interfere no biotipo, nos hábitos que aquela criança vai ter no futuro? É preciso também tomar cuidado com isso? Com certeza absoluta. Hoje em dia a gente já tem um estudo mais avançado da nutrigenética, da nutrigenômica, provando isso, não só da gestante do pai. Se o marido está acima do peso e a mulher está acima do peso antes dela engravidar, então você já vai passando essa carga genética de informação para esse bebê, o que pode influenciar. Mas é como eu estou dizendo para vocês. Então, não é só a questão genética que vai determinar. É o ambiente. Hoje a gente sabe o quê? Que o ambiente modula essa expressão genética. Então, é preciso que, mesmo que os pais estejam acima do peso, que consigam oferecer para a criança um ambiente menos obesogênico para que ela consiga, então, se manter no peso saudável. Até porque a criança, quando ela engorda na infância, ela tende a permanecer obeso, ela tende a ter mais problemas futuros com a saúde, mesmo que ela volte ao peso normal depois. Agora, a gente sabe que uma outra questão importante é a amamentação. Qual é o risco ou quais são as consequências de interromper a amamentação antes dos seis meses de vida da criança? Ou qual é o benefício de manter a amamentação, alimentação exclusiva do leite materno da criança por mais de um ano de vida? Como é que a gente deve entender essa questão da amamentação, do fato da criança ser amamentada no leite da mãe, para a vida futura dela? Bem, então, quanto menos produtos industrializados você utilizar na alimentação do seu filho, é melhor. Quanto menos, melhor. Então, quanto mais natural for essa alimentação, mais saúde você está proporcionando para o seu filho. O leite materno, ele já vem na composição ideal, né? Então, quando a mãe oferece, ela está oferecendo amor, ela está oferecendo os nutrientes na dosagem ideal, ela está oferecendo uma espécie de vacina para o seu filho, então ela está proporcionando saúde. E isso é uma benção à mulher que pode amamentar, né? É uma benção tanto para a mãe quanto para o filho. Então, se você tem essa oportunidade de amamentar, amamente exclusivamente até os seis meses. Seu filho não precisa de nenhum outro alimento. Eu sou mãe, também amamentei exclusivamente durante os seis meses. E o meu filho, hoje, ele é uma criança inteligente, saudável. Você não precisa ter medo, né? Por exemplo, algumas mulheres têm medo com a questão do corpo, do próprio corpo. Outras acham que a criança, ela precisa de um reforço. Acreditem, as crianças não precisam de outro reforço até os seis meses, somente o aleitamento materno. Só para a gente finalizar e esclarecer, quando os pais começam a ficar atentos em relação ao peso do filho, eles devem procurar ajuda direto com o nutricionista ou o próprio pediatra pode ajudar nesse sentido? A consulta com o pediatra, ela é fundamental. Esse acompanhamento com o pediatra é fundamental, né? Então, o pediatra, normalmente, ele faz os encaminhamentos. Se ele precisa ir ao endocrinologista, se a criança precisa ir ao nutricionista, é claro que a mãe, ela pode levar diretamente no nutricionista, né? Algum nutricionista que tenha essa especialização dentro da área infantil. Mas o ideal é que você faça o acompanhamento constante com o pediatra, né? E se você tiver alguma necessidade, alguma dificuldade de gerenciar a alimentação do seu filho, procure um nutricionista independente disso, né? Para você aprender pequenas estratégias para tornar o seu filho, deixar a alimentação do seu filho mais saudável. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, mais uma vez pela sua participação. A gente lembra você de casa que a nutricionista Tayana Albuquerque agora faz parte aqui da colaboração do Nazaré Notícias. Então, se você quiser mandar perguntas ou sugestões de temas para as nossas entrevistas especiais aqui sobre nutrição, você já sabe que o WhatsApp é o 9802-3444. Você manda sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão e a gente fala dela aqui ao vivo no Nazaré Notícias. E vamos voltar a falar sobre as celebrações da Semana Santa. A noite da última quinta-feira, Santa se encerrou com a Missa da Ceia do Senhor. Este é o momento em que se inicia o Tríduo Pascal. Nesta santa celebração, além de retratar a última ceia do Senhor, também marca a instituição da Eucaristia e o Ministério Sacerdotal. Nossa equipe de reportagem acompanhou este momento. A movimentação de fiéis na Catedral Metropolitana de Belém era grande por volta das 18 horas, quando se iniciou a Missa da Ceia do Senhor. O arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira foi o presidente da celebração, que contou com a presença do cônigo Gonçalo Vieira. Durante a homilia, Dom Alberto fez um pedido especial aos fiéis. A todas as pessoas que me escutam agora, quero propor-lhes até o final de sua vida. Não haja domingo sem Missa em sua vida. Depois dessa Missa, nasça dessa Catedral, nasçam dessa Catedral rios de lava-pés. Gestos de amor se multipliquem. Cada um de nós percorra os caminhos. sedentos de espaços, de oportunidades para servir e para amar. Um dos pontos altos da Santa Missa foi quando o pastor lavou os pés de 12 fiéis, repetindo o gesto de Jesus com seus discípulos. Para os fiéis, o momento é de conversão e reflexão. Esse é um momento de conversão, um momento de vida nova, de seguir em frente, seguir o caminho do bem e, por que não, ajudar também aquele que está precisando, aquele que necessita de uma palavra de consolo neste momento. Principalmente aqueles que estão nos hospitais, que não podem, infelizmente, estar comungando deste momento conosco. A Missa do Lava Pés, ela retrata muito esse momento de reflexão para a gente, de purificação que Deus coloca para a gente. Jesus deixa essa simbologia da simplicidade, do servir ao próximo, com essa simplicidade, com essa humildade que a gente tem que ter no dia a dia. Então, o Lava Pés, ela retrata essa purificação para que a gente possa servir com essa mesma simplicidade e humildade que Jesus nos ensina nesse momento tão simbólico. Dom Alberto afirma que a Missa da Ceia do Senhor não se resume apenas a uma reflexão. É o acontecimento da Páscoa que se inicia. Nós não reduzimos uma celebração a uma reflexão. É o acontecimento da graça de Deus. A Eucaristia é o mistério do Cristo presente conosco, com o seu amor, com a sua graça oferecida. É o Senhor que se mostra, no Lava Pés ele indica o caminho para todos nós e perpetua esse seu gesto de amor com a Eucaristia. É o que nós queremos viver no dia de hoje. Nesta mesma Santa Missa, a Igreja também celebrou a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Hoje, na quinta-feira santa, a Igreja nos lembra a instituição de dois sacramentos, como que inseparáveis, que é o sacerdócio e a Eucaristia. A Igreja, que é sacramento de salvação, Jesus Cristo institui a partir do ministério dos presbíteros, dos padres e assim sucessivamente, os bispos e tudo mais, para ser no mundo a presença sacramental, aquilo que Deus, na pessoa de Jesus, quer para a salvação do homem. A Operação Gaia apreendeu mais de 4 mil metros cúbicos de madeira ilegal no município de Mojú, no nordeste do Pará. O material equivale a 100 caminhões carregados de madeira. A ação iniciou no dia 20 de março e não tem prazo para ser concluída, na verdade. Integrantes da operação fiscalizaram empreendimentos no município e constataram a presença de madeira ilegal no pátio de três serrarias. Os donos das serrarias, onde a madeira foi encontrada, já respondem por processo administrativo junto a SEMAS. Um processo criminal será aberto para analisar os crimes ambientais em Mojú. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Bragança, nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima será de 25 graus com máxima de 28. Em Salinópolis, também no estado do Pará, a previsão é de céu encoberto com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima chega a 26 graus com máxima de 28. E em Santana, no Amapá, a previsão é de tempo encoberto também com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 28. Agora voltamos a falar das celebrações da Igreja aqui de Belém. A sexta-feira santa marca um dos momentos do Trí do Pascal, quando é realizado a procissão do encontro. A imagem de Nossa Senhora das Dores encontra a imagem do Senhor dos Passos, simbolizando o caminho de Jesus até o Calvário. Veja como foi. A sexta-feira santa começou logo às 7 horas da manhã, quando a procissão do Senhor dos Passos saiu da Basílica Santuário de Nazaré, rumo à Igreja de Nossa Senhora das Messeis, no bairro do Comércio. Foram 3 quilômetros de caminhada com várias paradas, representando as 14 estações da Via Sacra. Este momento marca o caminho que Jesus fez até o Calvário. É uma tradição muito bonita que faz com que nós revivamos aqueles momentos mais cruentos e, ao mesmo tempo, mais tocantes da caminhada de Nosso Senhor Jesus Cristo rumo ao Calvário. E a presença de Maria que o acompanha à distância até o momento em que eles se encontram. E nesse encontro a gente contempla as dores físicas de Nosso Senhor Jesus Cristo e o sofrimento de Nossa Senhora que sofre junto com o Filho e oferece com Ele a Deus esse sacrifício em expiação dos nossos pecados. A coisa mais bonita que eu acho que nós aprendemos com esse encontro é fazer uma reflexão sobre as nossas ingratidões e tentar, a partir dessa compreensão, ser mais agradecidos a Deus. Ter uma gratidão muito grande por Ele, por tudo aquilo que Ele realizou para nos trazer a salvação. No outro lado da cidade também era realizada outra procissão, a de Nossa Senhora das Dores, que saiu por volta das 8 horas da manhã da Igreja de São João Batista, localizada no bairro da Cidade Velha. Cerca de 800 fiéis participaram do cortejo emocionados. A procissão de Nossa Senhora das Dores tem pouco mais de um quilômetro e meio. Ela é menor em relação à do Senhor dos Passos e, mesmo assim, realizou suas 14 estações da Via Sacra. Por volta das 10 horas da manhã, as procissões se encontraram em frente à Igreja de Nossa Senhora das Mercês, onde foi proferido o Sermão do Encontro. Este ano foi feito pelo padre Francisco de Assis, reitor da Basílica Santuário. Com o assombro da nossa alma, visualizemos a Mãe Dolorosa, erguendo o olhar e contemplando o Cristo de Deus. Do alto da cabeça até a planta dos pés, todo coberto de sangue de chagas, coroado de espinhos e carregando uma pesada cruz. E a Sexta-feira da Paixão foi marcada por várias celebrações de reflexão e contemplação. Na histórica Igreja de Nossa Senhora das Mercês, no bairro do Comércio, centenas de fiéis aguardavam desde cedo a chegada das imagens de Nossa Senhora das Dores e de Nosso Senhor dos Passos, que estavam em processão pela cidade. O momento revive o encontro entre Jesus e Maria na Via Sacra. Neste ano, o Sermão do Encontro foi proferido pelo padre Francisco de Assis, reitor da Basílica Santuário de Nazaré. O sacerdote recordou a caminhada de Cristo ao Calvário e fez um apelo para que os cristãos também possam ir ao encontro do próximo. Somos convidados a também ir ao encontro de Nosso Senhor na Hóstia Santa, proclamando a Sua real presença na Eucaristia. E por meio desse encontro místico de amor entre o nosso nada humano com o tudo divino, somos interpelados a também ir ao encontro dos nossos irmãos que sofrem, sejam as dores físicas da fome, da doença, da violência, sejam as dores espirituais, da tristeza, da depressão, da injustiça, da solidão e do abandono. A cerimônia encerrou com o canto de Verônica, uma das mulheres piedosas do Evangelho, que enxugou e marcou em seu véu o rosto de Cristo. Atendei, atendei e vede-se a dor, como minha dor, Atendei e vede-se a dor, como a minha dor. Na capela do Colégio Santo Antônio, os fiéis meditaram e refletiram as sete frases de Jesus na cruz. Durante três horas, o Sermão das Sete Palavras, tradição que ocorre há 137 anos em Belém, foi proferido pelo padre Carlos Augusto, paroco de Santa Maria Gorete. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Era já mais ou menos a hora sexta, quando o sol se apagou e houve trevas sobre a terra inteira, até a hora nona. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Durante a tarde, em todas as igrejas de Belém, os fiéis se reuniram para a solene ação litúrgica. Na Catedral Metropolitana, o arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa presidiu a celebração em memória à paixão e morte de Jesus Cristo. No final da celebração, o arcebispo resgatou a tradição do sermão do descendimento da cruz. Uma reflexão sobre o sofrimento de Cristo crucificado, que neste ano, passou a ser parte da programação da Semana Santa na Arquidiocese de Belém. A cada ano, um sacerdote diferente será escolhido para proferir o sermão. Podemos tirar o corpo de Jesus da cruz. Representado pela imagem que temos diante dos olhos, este corpo foi descido da cruz. É o mesmo corpo que foi gerado no ventre da Virgem Maria, Santa Maria de Belém, que o deu à luz. É o mesmo corpo bendito, verbo que se fez carne, para que toda carne viesse a ser redimida. Corpo que indica o valor a ser dado ao corpo humano, que não pode ser vilipendiado por quem quer que seja. Corpo destinado à pureza e à dignidade. Corpo visto em todos os pequeninos, aos quais fizermos qualquer gesto de amor. A Igreja celebrou a Semana Santa pelo mundo inteiro. Um momento de preparação para o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A Vigília Pascal é a principal celebração da liturgia da Igreja. No sábado, dia 26, por volta das 21 horas, a Arquidiocese de Belém realizou a solene Vigília de Páscoa. Os fiéis que se fizeram presentes no momento levaram suas velas para a espera da ressurreição de Cristo. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, foi o presidente da celebração, que é considerada a mais importante do ano litúrgico. Ela é rica de símbolos, gestos e sinais. E todos os cristãos se reúnem para renovar os votos sacramentais. A luz do Cristo, que ressuscitou, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas do nosso coração e nossa mente. É a Páscoa da Ressurreição. Irmãos e irmãs, sabemos e acreditamos, Cristo ressuscitou dos mortos. Ó Rei Vitorioso, tem de piedade de nós. Amém. Aleluia! É a Páscoa da Ressurreição. No domingo foi o dia da Igreja Católica celebrar a Páscoa, momento que marca a passagem da morte de Jesus para a vida eterna. A Páscoa é o centro do ano litúrgico e de toda a vida na Igreja. Celebrar a redenção humana e glorificação de Cristo é motivo de festa para todos nós cristãos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!